No vídeo anterior nós falamos sobre os 5 principais problemas que acabam ocorrendo com os motores TSI da Volkswagen e nesse vídeo aqui nós vamos trazer para vocês um conteúdo bem compacto para você entender os 5 principais problemas que estão ocorrendo aí com o motor CSS Prime da Chevrolet que equipam os modelos Onix, Tracker e também Montana. Reclamações que vieram desse último ano com os modelos mais recentes. Problemas que começaram a ocorrer por volta de 40 mil quilômetros em diante e você consegue então encontrar aí seja em sites de oficinas mecânicas, sites de reclamação, fóruns e por aí vai. E um primeiro problema que é muito relatado é um problema de barulho metálico. Às vezes você está dentro do seu carro e você acaba escutando um barulho que vem ali do motor. Pois bem, esse barulho vem ali da turbina. A turbina é que ela fica bem próxima da parede corta-fogo. Ou seja, você está dirigindo, às vezes está parado no trânsito, você fica escutando aquele tipo de barulho e principalmente quando você está viajando com esse carro. Esse barulho é, na maioria dos casos, proveniente da válvula Wastgate que tem apresentado defeitos, tem apresentado problema e gera esse tipo de ruído. Um segundo está atrelado exatamente a esse tipo de problema na turbina, que é perda de potência. Pois bem, além desse ruído metálico, esse problema na válvula Wastgate também gera perda de potência. Quando você precisa de potência, pisa um pouquinho mais fundo no acelerador e você acaba tendo esse tipo de problema. E isso realmente é grave. Imagine só uma perda de potência no momento que você está realizando uma ultrapassagem. E bem, o terceiro problema que eu quero citar para vocês é um problema de falhas de injeção eletrônica. Parece até que a GM é perseguida por essa luzinha da injeção. Não é somente os modelos atuais, mas vem já de longe com essa luzinha que fica piscando no painel. Pois bem, esse problema acaba ocorrendo, leva então a oscilações, leva a problemas e principalmente dificuldade na partida. O carro acaba não ligando. E a maioria dos modelos que apresentaram esse tipo de sintoma foi diagnosticado então um dano na ECU. Aliás, desde o início desse projeto, a Chevrolet tem tido problemas com o Onix, principalmente relacionado à ECU. teve que ter então uma calibração devido ao mau funcionamento do motor, porque aquela calibração que veio para o Brasil não estava adequada para o nosso combustível, assim como umidade, temperatura e condição de uso do próprio brasileiro. E aí levou então a casos famosos, como por exemplo, veículos que vieram a pegar fogo. Pois bem, ainda tem alguns casos como esse. E o quarto problema, talvez você já tenha escutado isso bastante, que é a correia dentada vir a arrebentar. Com quilometragens próximos a 100 mil, já tem carros com problema nessa correia dentada. Isso aqui, a durabilidade estimada aí para a correia dentada é de 240 mil quilômetros. É o que tem de recomendação aí da própria GM. Porém, muitos veículos estão apresentando esse tipo de problema. E aí o que leva a danos gigantescos nesse motor. Motor, aliás, nós fizemos um vídeo falando sobre os cuidados que você deve ter com esse tipo de sistema, além de outros sistemas aí de sincronismo do motor. Confere esse vídeo aqui e você vai entender mais o porquê isso está ocorrendo com esses carros de uma quilometragem tão baixa, bem abaixo do recomendado ali da troca. E aí fica aquele negócio, né, de que o proprietário tem a orientação de substituição do correia dentada com 240 mil, vem a dar problema muito antes do tempo. E aí, quem é que assume essa bronca? O proprietário ou então a própria GM? Deixe até mesmo aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. E o último problema, o quinto problema, é problemas de ruídos e vibrações. Às vezes você está parado ali no trânsito, você está com o carro em marcha lenta e você fica sentindo aquela vibração. Pois bem, essa vibração vem de uma falha no coxim. O motor por si só, quando ele está em funcionamento, ele gera uma vibração. E se esse coxim está danificado, essa vibração vai ser transferida para a carroceria e, por consequência, o motorista vai acabar sentindo tudo isso. E existem muitas reclamações relacionadas a isso, de uma falha prematura do coxim, o que leva a esse tipo de desconforto. Agora, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários qual motor que você gostaria que eu fizesse esse tipo de busca e venha trazer aqui para vocês, então, esse conteúdo enxuto para você entender mais e saber quais os principais problemas de cada um. Aliás, se você está pensando em comprar um carro usado, se você não sabe plenamente como fazer um bom test drive, tudo o que você deve olhar e quais perguntas você precisa fazer para o proprietário para saber se, de fato, ele tem um bom carro, se ele não está mentindo sobre a manutenção e por aí vai, acessa na descrição aqui o nosso checklist para a compra de carro usado. Lá eu te ensino passo a passo um checklist com vídeo-aulas para você saber avaliar e não comprar carro problemático. Beleza? E se você tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ajudar você a entender melhor sobre isso. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço!